Cadê as câmeras, caralho? Eu não trabalho, né, pô? Esse é o DJ Pretinho de Campos Vai, DJ, Pretinho, solta essa Pretinho, pra mim você é mais pica, cara Essa é a troca de câmeras que tá tocando, tá? Matéria de patria, eles ao alvo Vai, DJ, Pretinho, solta essa Vale de Campos Tua meta é namorar, eu não quero me envolver Não confunde meu sorriso, quero te dar prazer Te convidei, tu piou, rapidinho você chegou Nem prometi compromisso, que é pra não ter caô Então faça-me um favor Senta na minha piroca Vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora Demorou Faça-me um favor Senta na minha piroca Vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora Demorou Aê, DJ, Pretinho Ficaria do tempo, porra Tua meta é namorar Eu não quero me envolver Não confunde meu sorriso Quero te dar prazer Te convidei, tu piou, rapidinho você chegou Nem prometi, nem prometi compromisso Nem prometi compromisso, que é pra não ter caô Então faça-me um favor Senta na minha piroca Vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora Demorou Faça-me um favor Senta na minha piroca Vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora Demorou Faça-me um favor Senta na minha piroca Vou te chamar de amor Vou te chamar de amor E quando amanhecer tu vai embora Demorou Aê, DJ, Pretinho Ficaria do tempo, porra Faça-me um favor Faça-me um favor Faça-me um favor